Olá, eu sou a Pamela e hoje vou te apresentar a prensa 40x50 Prêmio da Mecola. Ela é uma prensa grande, então você consegue estampar tamanhos A3. A prensa já vem com uma manta de teflon na resistência para proteção, que você pode substituir trocando através desses suportes. Essa manta de teflon serve para proteger a resistência e também proteger as próximas peças que você vai estampar. Por exemplo, se você faz uma imagem que tem uma sangria maior, pode ocorrer o risco de passar a tinta para resistência. Tendo a manta de teflon, você passa um pano úmido e retira na hora. Olha, mas não esqueça, não deixe a tinta secar. No painel, quando você liga a prensa, você vê a temperatura atual da prensa. Clicando em 7, vai aparecer SP e embaixo você regula a temperatura. A temperatura máxima da prensa é 220 graus Celsius. Apertando 7 novamente, vai aparecer SE. Você pode regular o tempo da prensagem. O tempo máximo é de 999 segundos. A pressão é regulada nesse registro aqui. O que recomendamos para você é que após você regular, você abra novamente a prensa para depois fechar, para correr o tempo certinho do jeito que você colocou. Por quê? Quando você fecha, ela dá um estralo e já começa a contar o tempo, mesmo você regulando a prensa. Então, você abre e fecha para poder começar a contar o tempo certo. Essa prensa tem abertura automática, então, depois de prensado o produto, ela vai abrir sozinha. Outra coisa muito importante que você precisa saber é que se você precisar abrir a prensa antes do tempo cronometrado, é só você apertar o botão de desligar que ela abre sozinha. A prensa tem a garantia de 3 meses pelo fabricante e tem a durabilidade de aproximadamente 7 mil aplicações. Espero que esse vídeo tenha te ajudado na escolha da sua nova prensa. Caso queira comprar ela, entre em contato conosco ou visite uma das nossas lojas. Diferencial Print, estampe o seu sucesso!